Aqui na frente tem coisa Tem pelo menos esse OUTA! Que hodiga que eu te dou É... Mas é que o loot é individual, nega Se a gente tem, você tem também Então, mas por que eu não acho esse loot de remédio, então? Porque é cego pra caramba Não, o cego aqui é você Ué, eu entendi Eu captei, amado mestre Foi mal, foi mal Nada a ver, nada a ver isso aí Nossa, subi no tinha nada Era aqui, desculpa Caiu, o jogo bugou Mano Guys, o jogo bugou Ué, o Steelega caiu Não, guys, vocês me empurraram Guys, eu caí pro fora do mapa Ué, ué Eu tô no fora do mapa Vai falar que não valeu a pena Que que é isso, cara Mano, eu tô embaixo do mapa Você sustenta Vai falar que não valeu a pena E agora, que que eu faço? Agora vive aí, pô Caramba Mano, mas pô Consciência tranquila agora Não, consciência tranquila Vocês me fuderam, véi Não, peraí Eu morri e nasci no mesmo lugar No submundo Boa, legal Contro a TNL Nasci no submundo, peraí Vai voltar lá no avião Olha pra baixo Que vai ter uma faca Eu acho que eu vou ter que comprar outro Ah não, voltei na praia Mano, eu voltei no submundo de novo Não, Steel Mano, eu nem sei onde eu tô, véi Relaxa, aí eu vou Eu vou Vai, Steelega Toma, hit kill Vagabão Toma, toma Aí, legal Atrás de tu, Steel Atrás de tu Não vai ter nada Não vai arrumar nada Não vai arrumar nada Aí, o Steel ele é pancadeiro, velho Ele é porradeiro, velho É assim que eu gosto Arrumar nada Aí, toma 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 Ó, eu falei que era do rifle aqui, ó Pega o saco de pele Cadê? Aqui em cima Mano, vai chegar vários bichão aqui, então Lembra? Quando a gente pegou o rifle, chegou vários bichão Vocês pegaram o saco de pele ali? Saco de pele? Não Aqui embaixo Aqui, legal Normalmente tem dois ovos Ué, tá todo mundo salvo? Não, pior que não É o mais safe que tem Será? O anfitrião não responde Não tinha feito porcaria nenhuma Eu falei que eu ia fechar o jogo É, cara Eles são muito burros, velho Eu falo Eu me estilei, cara É, eu falei Salva aí todo mundo Mas é pra honrar o Nick, pô Que Nick? Tá vendo como você é, Lima? Estilei galho Não, não Não dá a ver, pô Estilei galho Para de falar com esses bagulhos Que esses bagulhos vai pegar, mano Nossa, eu voltei pra base Mentira, mentira Mentira, impossível Caraca Você salvou aqui, velho Você não salvou, né? Aquele coi salvar? O gal salvou, o gal é o server, né? É, é Não, mas tem que salvar todo mundo, né? Não, pô Por isso que a gente falou salvou, Nick Não, ele não fez isso Ah, Nick, peraí mesmo Ele não fez isso Ele não fez isso Ele não fez isso Muito bom Ele tá aqui, pô Ele tá aqui, pô Caralho, caralho Não, 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 não Foi God Foi God Ele me pegou legal A piadinha dele me pegou legal É pra cá, rapaziada É pra cá, caralho Ele caiu, cara Caiu Ah, velho Não acredito, velho Não acredito, velho Caiu morto? Caiu caído Caiu morto Caiu 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 vivo, caiu Caramba, que paia, velho O frio, toda hora o meu boneco fica com frio Ah, é por causa da tocha É, né? Tô dentro do Liminha, velho Tô dentro de tu, Liminha Eita, nada a ver Tô sim, tô sim Ó lá Ó, ó Tô dentro de tu Granadinha Não, 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 eu ia acabar com essa Aqui é fácil Aqui é, rapaziada, onde vocês estão? Nossa Vamos fingir que nós não tá escutando ele Agora acabou E aí, Nack Responde aí, continua Agora termina o que você fez, velho Nack, agora termina, pô Três, dois, um Tá sem sinal aí, mano Tá cortando Tá sem sinal É o bicho que te bateu aí, chega Mas o Gal também, ele bate porque ele pergunta depois, cara Não, alguém gritou, Gal, atrás de tu, atrás de tu Para de me dar espadada, cara É o bicho, é a semana do bicho, pô O bicho sabe manusear uma katana agora, que eu tô ouvindo Tá, três, dois, um Três, dois Não, peraí Mas é sacanagem É sacanagem demais, velho Eu tava deitado, cara Porque o nego tá me dando espadada, é sacanagem, pô Eu peço perdão Eu peço, ó lá Mais espadão Eu acabei de tomar Foi o bicho Olha aí, olha aí, ó Não, me dá o remédio aí Porque eles não estavam mais aparecendo, velho Ó, tem o... Eita, olha que oração Tá achado, tá achado Me diga qual é que você já nesse joguinho Já nesse joguinho, batalhinho Tá aí, ó Vai ficar garoto Vai tá de férias Não, a gente já tá aqui no final, na Praia do Norte É, mas é pra direita, velho Pô, Estilega, eu tô vendo você pegar o hoverboard, Estilega É seu esse daqui? O que você acha? Vamos lá, o que você acha? Eu não lembro como é que usa ele Deixa eu ver Como é que usa ele? Não, cara, pera aí Eu só quero testar ele, pô É, 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 é Eu só quero testar ele Não, então vou embora, então Então vou embora Vai ficar me dando espadada, eu vou embora Caralho, o cara tá indo embora de hoverboard e asa delta, velho Ele é muito fanfarão, sério mesmo, cara Sério mesmo, velho Guys, alguém tem alguma coisa pra sede aí? Você não tem uma latinha de energia? Eu tenho leite aqui, ó Não tem Me dropa leite, então Ué Tem leite, tem leite no jogo? Ué, o Naki falou que tem leite Me dropa esse leite, hein Aqui, ó, vinho Caralho, que loucura Tá pegando fogo, tá, Naki? Cuidado, quem colocou fogo em você e saiu rindo aí, ó Ele puxou na própria fogueira, velho Ele puxou na própria fogueira É aqui mesmo, é aqui mesmo, bora É, ó, quebrou Dá licencinha, dá licencinha Dá licencinha Ué, ué, você me bateu Não, é katana aqui Pô, gente, dá licencinha Dá licencinha Sai daí, eu vou quebrar pra gente ali Dá licencinha Pois, não é só quebrar aqui? Pera aí Dá licencinha Não é só quebrar ali? É, mas eu preciso sair Pô, Gal, só puxa a katana e quebra aí, pô Ah, pô Tem essa... Cadê? 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 Morri, guys Puta que fora Morri, vocês não me salvaram Dá tempo de salvar eu, guys Dá tempo de me salvar Boa Peraí, me mataram? Ah não, guys Que alá Que alá Ah, Gal, foi o Gal, foi o Gal Você mais uma vez, Gal Eu fui Por misclick Por misclick Por misclick O cara tá se matando Pô, sério mesmo, vem Quem quer jogar uma lobby aí, vem? Dormiu, 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 dormiu Dormiu, 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 dormiu Vai, dormiu então, demorou, dormiu, dormiu Olha os caras, olha a estirega, olha a estirega, olha a estirega Pronto, dormiu Acabou com a armadura inteira Dormiu, 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 aqui dormiu, aqui dormiu Ah, Guilherme, você destruiu de novo a barraca, cara Vai, rapaz Tchau lá Pai aí, mano, perdemos lona, perdemos tudo Pai, aí é demais Ah, caia assim Ah, eu não vou levantar ninguém, não Eu não vou levantar ninguém, não Me matou, velho, o cara me matou Não, 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 aí eu parei Não, pô, aí parou, pô Aí perdeu a graça, pô Vocês me mataram de verdade É, pô, não, aí perdeu a graça Não sei nem onde eu nasço, velho Fala, clãs Se você curte o conteúdo aqui do canal Segue a gente lá no Instagram também É mais ou menos a mesma coisa Então se você gosta daqui Você também vai gostar de lá, hein Tamo junto Tchau, tchau, tchau